Cara, você pensa que a gente passa na cabeça cara, acabou o mundo, vai dar ruim Falei, pô amigo, meu estoque de água de comida tá aqui já Tranquilo, estoque de água Ô Tamidi, falou em Paradigma do Aquário, tu escreveu ali Superfície, meio da água e fundo Os Oscars foram tudo pra baixo e o Polipteros foi dar uma banda lá em cima É coisa de louco, meu Eu falo isso no vídeo Olha pro Teus Oscar, eles estavam tudo na meia água, foram tudo pra baixo e o Polipteros deu uma banda lá em cima Justo na hora que ele tava falando Parece piada, né É exatamente isso que é o mais legal, o cara vai lá, compra todos os peixes, vão montar o aquário, vai dar tudo certo, botou, botou, ferrou O arão vai pro fundo, o outro vai pra superfície, a raia vai ficar nadando o tempo inteiro e tal, então nunca o o aquário não consegue ficar chato dessa maneira Não tem como, cara Tu falou de Paradigma, eu fiquei olhando e achei muito engraçado Uma coisa interessante pra vocês saberem aí que o Paulo falou, apaixonado por aquário apaixonado pelo aquarismo Gratidão a todos vocês aí O Paulo já esteve aí na terceira conferência no teatro Não deu tempo de ficar pro churrasco e tudo mais Mas uma amizade longa aí Quero fazer uma menção honrosa aqui ao Rodrigo Caixeta que depois de tantas conferências resolveu fazer uma faculdade de biologia e tá se formando esse ano Gustavão, o Rodrigo Caixeta que tá aqui tá se formando biólogo De tanto aquário, 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 aquário e Marinho e aquário, aquário falou, vou fazer biologia e vou me especializar E pra quem não sabe o que ele era Ele era jogador profissional do Santos É isso aí, Rodrigão Fala aí, mano Eu gosto até da rima do nome dele Tá saindo meu áudio aí tudo certinho aí pra vocês? Perfeito Perfeito É, dentro do Santos joguei em outros times também, né? Profissionalmente Alguns até fora do Brasil também Eu tive um problema Um acidente com a minha coluna foi onde que eu tive que parar de jogar Eu jogava na Espanha na época no Mallorca Aí eu tive que encerrar minha carreira por conta dessa lesão na coluna É, então Mas aí Pelo aquarismo eu resolvi fazer biologia, né? No aquarismo, né? Até mesmo pelo fato de uma de uma questão que eu tive uma depressão por conta desse acidente porque, assim envolveu toda a minha vida, né? Eu saí de casa de idade pra jogar futebol e encerrei minha carreira com 24 pra 25 anos Então eu morei fora a minha vida inteira durante esse período E o aquarismo foi o que me ajudou na época, né? A sair dessa questão E aí foi onde que a minha vida praticamente mudou por conta disso, né? Por conta do aquarismo Hoje Eu faço biologia pela paixão pelo aquarismo Trabalho com isso profissionalmente também Trabalho em loja de aquarismo já há 4, 5 anos mais ou menos E tenho buscado me especializar dentro dessa área aí E tem dado tudo certo Graças a Deus Eu queria te mandar um salve especial Primeiro porque você vai ser um colega de profissão E segundo porque a gente precisa de ter biólogo no aquarismo Infelizmente biologia é um curso muito ideológico Tem muita gente falando besteira ao invés de estar fazendo ciência E você estando dentro da área do aquarismo vai ser mais um pra desenvolver a profissão aí É, com certeza Porque assim, eu até vejo lá na faculdade Pelo menos aqui em Brasília Que é uma área onde abrange o cerrado E a maioria da galera é voltado mesmo para a área de botânica Para mexer mesmo com o planta Não tem aquarismo, não tem quase ninguém Não tem Eu conto nos dedos Conto na minha mão aqui Biólogo que mexe com aquarismo É, é muito complicado Não tem mesmo não Aqui, principalmente Porque, vamos dizer assim Eu sou o diferentão da turma A galera toda voltada mais para a área de planta Com certeza Inclusive, Tange Agradecer pelo convite mais uma vez Em estar participando aqui com vocês Eu tive na conferência lá em 2018 Ano passado eu não tive Porque caiu justamente na minha época de provas Da faculdade Não deu para mim participar Mas agradecer o pessoal aí Que está todo mundo participando com a gente aí É uma honra para mim estar aqui esse ano novamente Junto com vocês aí Os meus amigos Todo mundo que eu já conheço pessoalmente Tem algumas pessoas novas que eu não conheço pessoalmente Mas é muito bom estar participando aqui com vocês E poder compartilhar com vocês Pena que eu não era na Casa dos Artistas Pena que eu não era na Casa dos Artistas Foi muito legal Foi muito bom O momento que a gente viveu lá Foi muito legal Muito bom Eu estou muito feliz aí Rodrigo De poder ter participado aí E saber que o aquarismo Entrou mesmo no seu sangue e na sua vida E foi decisivo aí A escolha de uma nova previsão para você Muito feliz aí Sem palavras Desejo sucesso E muita sorte E já rola aí o Henrique Abraão Para te dar empurrão nas costas Com certeza Eu tenho um projeto muito bacana Onde eu pretendo trabalhar justamente com isso Que assim Eu tive praticamente quase dois anos Fora do aquarismo marinho Que é o que eu realmente gosto de fazer Quero fazer a minha especialização dentro dessa área E voltei agora para uma nova loja Para trabalhar específico com o marinho E assim Dentro da minha tese Do que eu vou defender Dentro do projeto que eu quero fazer A minha especialização É justamente dentro da área de doenças De peixes Que assim Hoje no Brasil A gente tem uma dificuldade muito grande Com relação às doenças que a gente tem nos nossos aquários Seja aí Ou qualquer outro tipo de parasita Que venha causar algum tipo de Trazer doenças Infecções Assim generalizadas Enfim Não importa o tipo dela Mas que a gente tem muita dificuldade em tratar Tem alguns meios naturais Alguns animais que a gente consegue Colocar para comer Alguns tipos de pragas Mas infelizmente ainda O ictiodina A gente depende de medicação Então A minha tese que eu vou defender Vai ser justamente em cima disso Onde eu tenho um projeto montado Com uma das minhas professoras Lá na faculdade Que ela faz uma especialização na UNB Aqui em Brasília E tem uma colega minha Que ela é farmacêutica Que ela trabalha numa indústria farmacêutica Então a gente está montando Meio que um projeto Baseado em uma medicação Que um amigo meu viajou para a Alemanha E ele também tem aquário marinho E ele porventura Encontrou esse medicamento lá E trouxe para o Brasil Porque assim né A Anvisa não libera A importação não libera Porque é medicamento vindo de fora Então não tem nem nada assim Que possa trazer de fora Você comprando ou não Então ele trouxe meio que escondido Trocou a embalagem e tal E aí ele fez a utilização no aquário dele Teve sucesso com algumas coisas E eu tomei como referência A posologia desse medicamento E a gente está estudando As composições desse medicamento Para a gente tentar trabalhar Tanto na minha tese da faculdade Como porventura fazer uma parceria Com esse laboratório Junto com essa farmacêutica E talvez entre um químico também Nisso para a gente tentar produzir Daqui algum tempo Não sei quanto tempo ainda Pode acontecer isso Mas que assim Em breve esse projeto Assim que saindo em prática A gente fazendo todos os testes Daqui uns 4, 5 anos mais ou menos Talvez a gente possa estar Testando e de repente Lançar um medicamento novo no mercado Para a gente tentar trazer Para o mercado nacional Algo que já existe lá fora Que é assim Pelo que eu pesquisei E pelo que ele me falou Que lá ele encontrou É um medicamento bastante utilizado E que tem sucesso Sendo até utilizado como Reefsafe A gente recentemente Um tempo atrás Teve a questão daquele Da Polipilab que veio Que era Reefsafe e tal Mas muita gente Teve problema com ele Com perco de coragem De outros animais também E acabou que não deu certo Era um medicamento muito caro Por ser importado Mas que de repente Junto com essa pesquisa aí Com esse pessoal A gente conseguiu trazer Alguma novidade Daqui a algum tempo Baseado nisso No tratamento de doenças Específico Ictio e Odínio Que é Vamos dizer assim O terror do aquarismo marinho Ainda hoje no Brasil A gente tem As formas de quarentena Tem tudo isso Mas mesmo assim Você quer ver uma Uma pergunta Você está falando de Ictio, né? Eu vou... 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 Obrigado.